Deixa eu chamar ele já já, agora, tá pronto, eu vou tomar teu lugar aqui, tô mandando mais abraço aqui do que você no sábado, tem que fazer um programa pra nós só pra mandar abraço. Ah, isso é coisa desse diretor de televisão estressado aí que eu tenho, né? Boa tarde, Jumarigá, e essa nota de 100 aí na mão? Muito boa tarde, Robson Silva, boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Olha, Robson, esse é o novo golpe, inclusive o apresentador Eduardo Santos nos repassou para fazer um alerta e aproveitar aqui a grande audiência sua neste momento. Aconteceu onde nós estamos aqui, na Lotérica da Mandacaru. Pessoal, tudo gente boa, todas as pessoas aqui são do bem, mas o malandro, o malandro Robson Silva, ele aproveitou que a Lotérica estava cheia e aí ele chegou, chegou como tal Fabinho aqui com duas notas de 50 e o velhinho, cabeça branca, chegou e falou pra mulher, falou, senhora, eu tô louco pra ter a nota de 100, a senhora não troca pra mim? Aí a mulher foi, deu a nota de 100 pro malandro, pegou a nota de 50 e ficou na fila e o velhinho saiu. Daqui a pouco, Robson, o velhinho voltou, voltou bravo, gritando, falando, não, não, me deu dois reais, não. Ele, o malandro, o velhinho malandro, falou pra mulher que a mulher não tinha dado a nota de 100 e sim de dois reais. A mulher, com vergonha de todo mundo, devolveu os 100 reais, pegou os dois reais e colocou na bolsa. Quando ela chegou no caixa que ela foi pagar, aí caiu a ficha dela, ela viu que realmente havia dado os 100 reais para o velhinho, só que o velhinho já havia sumido. A queixa foi registrada na delegacia e agora ela vai pegar aqui as imagens pra poder tentar descobrir quem é o malandro. Agora fica o alerta aí, você que tá na fila de banco, fila de lotérica, não troque, não troque dinheiro pra ninguém, tá? Ah, mas é porque tem cabeça branca. Fique atento, porque até os canalhas também envelhecem, Robson Silva. Pois é, deixa eu perguntar pra você, você trocou essa nota desde que você começou a matéria ou você tá com a mesma nota? Porque pra mim, você tava com a nota de 100 na mão, pra ver como confunde. Aí, ó, tá vendo? É, é, pega aí, Fabinho. Mas confunde mesmo, aí, olha aí. Até eu aqui me confundi, olha aí, ó, tá vendo? Eu vou contar uma coisa pra você, Índio Maricado. Eu já fiz isso. Eu quase morri de vergonha. Eu fui pagar, deixei o carro pra consertar, era uma coisa de alarme que tinha dado defeito. Fui fazer um programa que eu fazia tarde na televisão, saí, já era noite, escuro, fui a pé até a mecânica pegar meu carro. Na hora de pagar, eu dei uma nota de 2 reais por uma de 100. E fui embora. No outro dia, o rapaz me liga, eu fiquei com a cara no chão, não sabia o que fazer. Claro que não foi intencional. Agora tem que ter muita cara de pau, viu? Ô, Índio, você tá ficando especialista em Trambique também? Vou te contar, daqui a pouco dá pra escrever um livro. É, é, é o povo, ó. Ô, Robson Silva, o pessoal falou o seguinte, que em Maringá é a capital pra testar o golpe. A pessoa vem e testa o golpe. Se der certo aqui, dá certo em qualquer lugar do mundo. Porque o povo maringaiense é inteligente, é esperto. Então, se cair aqui, aí cai em outros lugares também. Então, tem que ficar atento. Ah, tão fazendo o test drive do golpe, Maringá. Vamos fazer o test drive no quinto dos infernos. Isso. Ah, já. Caixa prego. Obrigado, viu? Obrigado. Fica um alerta, sempre importante, viu? Um abraço. Um abraço. E aí